Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora nos preparar para a nossa oração da noite especial. E nessa noite nós vamos orar para que Deus quebre as correntes do mal. Existem muitas pessoas que a vida delas não anda. A vida delas não vai para frente. Parece que tem algo que fica atrapalhando, não deixando a pessoa alcançar os seus objetivos. Lá em Jeremias, no capítulo 40, no versículo 4, Deus lhe diz, agora pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Então, nessa noite vamos orar para Deus te livrar das cadeias, das correntes que não deixam a sua vida ir para frente. Mas antes de fazer essa oração, quero convidar você para se inscrever no canal, clicando no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Você vai gostar bastante, você vai se juntar a milhares de pessoas que já fazem parte do canal. Acione também o sininho, todas as notificações. assim você vai ser avisado, vai ser avisada, quando colocarmos aqui novas orações. E se você quiser mostrar a sua gratidão, dê o seu like e compartilhe essa oração. Vamos falar com Deus? Fica comigo até o final. E pode, desde já, escrevendo aqui nos comentários, o seu pedido de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus Cristo que agora nós unimos a nossa fé para a nossa oração da noite especial. Aqui estamos, meu Pai, buscando o Senhor, que é o Deus libertador. O Deus que quebra as correntes, que liberta os que estão presos, que abre os caminhos e que abençoa a vida de todos quanto o buscam. E nessa noite, meu Pai, a minha oração é justamente para que o Senhor venha para quebrar todas as correntes que tem amarrado a vida dessa pessoa. Meu Deus, são muitos que não conseguem alcançar os seus objetivos. São muitos que a sua vida não vai para a frente. Por mais que a pessoa, ela lute, por mais que a pessoa se esforce, as coisas não dão certo. As coisas não progridem. Mas, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nessa noite, o teu poder começa a ser derramado na vida dessa pessoa. E as correntes do mal, que estão atrapalhando a vida dela, são agora quebradas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, as correntes do mal, que estão atrapalhando a vida financeira, que não deixam ela progredir, que não deixam ela ir para a frente, são quebradas agora, nessa noite. As correntes do mal, que estão no meio da família, colocando problemas, prendendo o familiar que ela tem no vício, prendendo, meu Deus, essa família numa discussão diária, constante. Essas correntes são quebradas agora. A corrente que está na vida sentimental, a corrente que está na saúde. Meu Deus, agora o Senhor começa a fazer um milagre. Porque nós não estamos aqui orando a um Deus que não existe. Há um Deus feito pelas mãos dos homens. Mas nós estamos orando a um Deus todo poderoso. Há um Deus vivo. Há um Deus que opera. Há um Deus que faz milagres e mais milagres acontecerem. Então, abençoa em nome de Jesus, meu Pai. Ajuda essa pessoa que está sofrendo. Ajuda essa pessoa que está desesperada. Ajuda essa pessoa, meu Deus, que está angustiada, que está triste, que está desanimada. Essa pessoa, meu Deus, que se encontra fraca. Se encontra, meu Deus, meu Pai, sem ânimo, sem condições de lutar. Porque tem uma corrente do mal. Então, quebra essa corrente. Quebra agora, meu Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, que cada pessoa que está deixando aqui o seu pedido de oração, seja visitada pelo teu poder. Que o Senhor estenda a tua mão, que é poderosa. E faça o milagre acontecer. Abençoa a todos os sustentadores da obra de Deus. Aqueles que estão nos ajudando, compartilhando as nossas orações. Senhor Jesus, que essa pessoa tenha uma noite de sono abençoada. E que esse que trabalha, esteja protegido. Meu Pai, nas tuas mãos, nós entregamos a vida dessa pessoa que ora comigo. E também a família dela e essa noite. Nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Agora respira fundo. E diga graças a Deus. Graças a Deus. Colocamos a nossa vida nas mãos de Deus nessa noite. Quero fazer o meu convite, como eu tenho sempre feito aqui. Para você que acompanha o nosso canal. Se tornar um sustentador da obra de Deus. Primeiramente, quero mandar os meus cumprimentos. Para os milhares de sustentadores que já temos. E você que não é, você pode se tornar a partir de hoje. O sustentador é aquele que compartilha as orações. É aquele que ajuda a levar o alívio, através da oração, para os que estão sofrendo. É aquele que compartilha nos seus grupos, nas suas redes sociais. WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram. E tem vários outros, né? Hoje em dia. Então, a pessoa, ela compartilha. E ela está ajudando a fazer a obra de Deus. E quando a gente ajuda, a gente está fazendo o que Jesus mandou, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Então, se você quiser, você pode agora deixar o seu nome aqui nos comentários. E falar, olha, escreveu, quero ser um sustentador. Aí a gente coloca o seu nome aqui no livro de oração dos sustentadores da obra de Deus. E estaremos orando sempre por você, como oramos por todo mundo. Orando para Deus cuidar de você. E quando você receber uma oração do canal, você compartilha a oração. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de dar o seu like. Deus abençoe. Dê uma boa noite. Amanhã, estaremos de volta com mais uma oração da noite especial. E eu vou ficando por aqui no livro de oração dos sustentadores da obra de Deus. E eu vou ficando por aqui no livro de oração dos sustentadores da obra de Deus. E eu vou ficando por aqui no livro de ouação dos sustentadores da obra de Deus. E eu vou ficando por aqui no livro de ouação dos sustentadores da obra de Deus. E eu vou ficando por aqui no livro de ouação dos sustentadores da obra de Deus. E eu vou ficando por aqui no livro de ouação dos sustentadores da obra de Deus. E eu vou ficando por aqui no livro de ouação dos sustentadores da obra de Deus. E eu vou ficando por aqui no livro de ouação dos sustentadores da obra de Deus. E eu vou ficando por aqui no livro de ouação dos sustentadores da obra de Deus.